Item 6, processo 48.500, 49.24, 2010-51. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 482 de 2012 e a sessão 3.7 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica. Diretor relatou, doutor Tiago Corrêa. O ANEL estabeleceu as condições gerais de acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica por meio da resolução normativa 482 de 17 de abril de 2012 e da sessão 3.7 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica, o PRODIST. A resolução normativa 517 de 11 de dezembro de 2012 alterou a resolução normativa 482 e o módulo 3 do PRODIST com o objetivo de esclarecer o conceito do sistema de compensação de energia enquadrado como empréstimo gratuito e limitando-se ao alcance aos consumidores com o mesmo CPF ou CNPJ de forma a não caracterizar a operação como compra e venda de energia, entre outros aperfeiçoamentos. No entanto, tal ação não surtiu efeito desejado no Conselho Nacional de Política Fazendária com o FAES que aprovou o convênio 6 de 5 de abril de 2013, estabelecendo que o ICMS apurado tem como base de cálculo toda a energia que chega à unidade consumidora proveniente da distribuidora, sem considerar qualquer compensação de energia produzida pelo micro e mini gerador. Em nota técnica número 86 de 2014, a SRD, que é a Superintendência de Regulação de Serviços de Gerações, a SRG apresentou de forma resumida as contribuições e os comentários das áreas técnicas da ANEL relativos à consulta pública 5 de 2014 realizada de 14 de maio a 13 de julho de 2014, sobre a necessidade de criação de incentivos para a instalação e geração distribuída com potência instalada superior a 1 megawatt pertencente a consumidores e ampliação do conceito de net metering para essas centrais. Diante das questões apresentadas em face ao novo cenário regulatório, a ANEL realizou nos dias 9 e 10 de abril de 2014 o seminário Micro e Mini Geração Distribuída e Impactos da Resolução Normativa 482 com o objetivo de conhecer e debater os principais tópicos relacionados ao tema sob o ponto de vista dos stakeholders, consumidores, distribuidoras, o órgão metrológico, não é metro agentes financiadores, consultores e instaladores de equipamento, entre outros. Além das questões levantadas nesse evento, outros pontos surgiram por parte do regulador tais como a apresentação dos resultados da pesquisa realizada pela ANEL para medir o grau de satisfação dos consumidores que aderiram ao sistema de compensação de energia elétrica que é o net metering, e pela nota técnica 17 de 2015, a superintendência de regulação se fez de distribuição, apresentou as propostas de aprimoramento da Resolução Normativa 482 e da sessão 3.7 do módulo 3 do Podish, incluindo, entre outros, entre seus asneques o formulário de análise de impacto regulatório e o relatório de impacto regulatório. Em 20 de abril de 2015, fui sorteado o diretor-relator, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de abertura de audiência pública, com alteração do... Eu disse que, no que diz respeito às condições de acesso da micro e mini geração, a matéria tem fundamento no artigo 3º, inciso 19, da lei 9.427, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da lei 9.427. Procuradoria examinou a proposta sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Eu vou começar pelo item 13, que trata, então, do cenário atual. Após a publicação da Resolução Normativa 482, iniciou-se um lento processo de difusão de micro e mini geradores distribuídos no país, e a figura 1 apresenta a evolução da quantidade ao longo do tempo. Então, a gente verifica que tem um crescimento exponencial, mas a gente ainda tem um número bastante limitado de unidades consumidoras, 534 somente, em março de 2015, que fizeram os registros de mini e micro centrais geradoras. A figura 2 apresenta a distribuição dos geradores instalados por fonte de energia, indicando que a fonte solar fotovoltaica representa mais de 90% do número total de instalações seguidas pela fonte eólica, o que também seria desesperado da facilidade de instalação do sistema fotovoltaico, em relação às demais alternativas. Das conexões, as classes residencial e comercial respondem por 87% dos consumidores, com micro e mini geração, sendo que apenas 7% dos consumidores são atendidos em alta tensão. Em relação à análise de prazo para conexão, ainda no cenário atual, com o objetivo de avaliar o cumprimento dos prazos para conexão pelas distribuidoras acessadas, foi emitido o Ofício Circular nº 22, de 2014, da SRD e da SCG, solicitando informações das distribuidoras sobre todos os micro e mini geradores que solicitaram acesso até o dia 31 de dezembro de 2014. E, conforme ilustrado na figura 3, o tempo total para o consumidor conseguir conectar a geração distribuída varia muito por distribuidora, sendo que houve casos em que esse prazo foi superior a 400 dias. O prazo médio para a conexão nesse período, entre 13 e 14, foi de 160 dias, dividido igualmente entre a distribuidora e o consumidor. Então, a gente mostra no gráfico abaixo aqui o prazo total, o máximo, a média e o mínimo. E a média Brasil ali na casa dos 160. O que se verifica é uma variança muito grande, inclusive dentro das próprias distribuidoras, entre a média e o máximo. Você tem aqui um ponto que passa de 600 dias na Coelba, sendo que o mínimo dela ficaria dentro da casa dos 50 dias. Então, é até difícil de entender por que os processos variam tanto. Uma análise até que não está aqui, mas na nota técnica é possível perceber, é que o prazo não tem diminuído. O ano de 2014 não foi mais ágil do que o ano de 2013. Essa discrepância é mais ou menos igual nos dois períodos. Em que pese o prazo atualmente regulamentado na sessão 3.7, a doutes estarem na média, na ordem de 160 dias mesmo, sendo atendidos, verifica-se que o tempo total gasto para conexão de micro e mini geradores permanece elevado. Essa demora na efetivação da telegação justifica uma intervenção regulatória para agilizar o processo, tornando-o mais sério e sem perda da garantia dos requisitos de qualidade e segurança. Outro ponto importante seria a projeção do horizonte 15-2024, para verificar o impacto disso nas distribuidoras. Então, conforme detalhado no anexo 5 da nota técnica 17, estimou-se o número de consumidores residenciais e comerciais que irão instalar micro geração solar fotovoltaica no horizonte de 2014-2024, considerando diferentes cenários de regulação e os respectivos impactos econômicos nos principais atores envolvidos, consumidores, distribuidores, União e Estados. Destaque-se nas figuras 4 e 5 os principais resultados para o cenário escolhido, qual seja, permitir que as unidades consumidoras reunidas, por comunhão de interesse de fato, os condomínios, possam participar do sistema de compensação de energia elétrica e, para tanto, comparam-se os resultados para este cenário com outros dois, a manutenção das regras vigentes na resolução 482 e a manutenção da 482 com a isenção de ICMS na energia injetada. Lembrando que tem aquele convênio, tinha aquele convênio 6 com o FAES, que dizia que era sobre a base de cálculo, toda a energia no sentido distribuição consumidor, não podendo fazer análise só da parte líquida. Então, aqui tem as projeções, a gente está partindo da ordem aqui hoje de 500 e poucas unidades e poderia chegar até 700 mil unidades. Agora, do ponto de vista de projeção de megawatts instalados, a gente estaria chegando em um pouco mais, um pouco menos de 2 mil megas, 2.7 gigawatts de potência instalada, na hipótese de ter a isenção de ICMS no Brasil todo e ter a comunhão de fato. Em relação ao ICMS, eu tenho uma notícia boa para dar, o convênio 6 foi revogado no dia... Deixa eu ver aqui o dia certinho. No Diário Oficial do dia 27 de abril, há a revogação expressa do convênio 6 e foi assinado o convênio 16, em que há a adesão, a isenção dos estados de Goiás, Pernambuco e São Paulo. Minas Gerais já tinha dado isenção de ICMS. Foi aprovada um ajuste por despacho, o nome chama ajuste SIM-IF, que estabelece as regras para o faturamento e a emissão de nota fiscal para quem aderiu e quem não aderiu. Então, hoje, com esse convênio 16 aprovado, nós temos Minas Gerais, que já tinha dado, São Paulo, Goiás e Pernambuco, que aderiram. Do ponto de vista do nosso universo focal, que seriam os consumidores residenciais e comerciais, esses quatro estados respondem por 46%, tanto das unidades consumidoras quanto da carga. Então, hoje, praticamente metade do Brasil já teria acesso a esse sistema de compensação de energia elétrica, o net metering, da mini e microcentrais de geração, o que torna a instalação dos painéis fotovoltaicos, das mini centrais eólicas, do biogás, muito mais atrativo, porque o retorno que você tem no investimento, ele se torna mais rápido. Então, além das projeções de consumidores com geração distribuída, também foram estimados impactos tarifários para cada distribuidora e a relação custo-benefício para cada cenário simulado. Com base no estudo da SRD, a SRD conclui que o aumento estimado nas tarifas dos consumidores de baixa tensão será, em média, inferior a 1% em 10 anos para o cenário escolhido, quer dizer, aquele cenário mais agressivo, em que você alcança 2,7 GB de potência instalada, bem como uma leve redução da receita para as distribuidoras inferior a 0,3%. Segundo a análise de custo-benefício, todas as alternativas simuladas são positivas, tanto do ponto de vista global quanto do ponto de vista dos Estados e da União. Em relação às propostas para profissionalmente da Resolução 482, a nota técnica 17 apresenta de forma detalhada todas as alterações que seriam propostas na norma, com o objetivo de reduzir tanto a barreira existente à conexão de micro e mini centrais, barreira regulatória, normativa, e compatibilizar as regras de sistema de compensação com as condições gerais de fornecimento. A seguir, destacam os principais pontos. Então, o primeiro que cabe destacar é a própria definição do que seria fonte de energia enquadrável. A gente teve um caso bastante curioso de uma academia do Rio de Janeiro que queria o enquadramento como fonte renovável. E, de fato, não deixa de ser. Então, em vez de fazer referência expressa ao tipo de fonte, eólica, solar, biogás, a gente mantém uma definição mais genérica de fonte renovável e de cogeração qualificada. E aí seria mais fácil o enquadramento de projetos pilotos e de fontes que estejam na fronteira tecnológica. Outro ponto importante seria a redefinição dos limites de potência instalada, tanto para definir o que é micro central de geração e o que seria a mini central de geração. Então, para a micro geração, a gente, na verdade, está reduzindo de 100 kW para 75. E o limite da mini central está sendo expandido de 1 MB para 5 MB para todas as fontes, exceto hidrelétrica, que seriam as centrais de geração hidrelétrica, cujo limite legal para registro é de 3 MW. Então, o que a gente está falando é está adequando o conceito de mini geração para o nosso conceito de registro. Então, faz uma ampliação bastante significativa, tanto do ponto de vista de centrais de geração hidrelétrica, quanto das demais fontes ao permitir 3 e 5 MB, respectivamente. Outro ponto importante é aquele da comunhão de fato e direito, que seria permitir que as unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas, isso é importante, tais como condomínios residenciais e comerciais, possam participar do sistema de compensação, pois eles fazem parte de uma comunhão de interesse de fato e de direito. Aqui, a gente hoje já permitia o NetMeetering, a compensação somente nas áreas comuns, e com essa norma vai poder fazer a compensação global. O outro ponto, que eu acho até que é o mais importante, do ponto de vista de tornar efetivo a resolução, é a padronização e simplificação das informações e documentos que o consumidor deve apresentar à distribuidora para solicitar o acesso da micro ou mini geração, conforme apresentado nos formulários constantes no anexo 2 da nota técnica 17. Os formulários estão sendo propostos de acordo com a faixa de potência de sistema de geração, de 5 kW até 75, a micro, e acima de 75. E os documentos que as distribuidoras podem exigir para análise e solicitação de acesso à rede, sob sua responsabilidade, foram pré-estabelecidos. Então, na resolução 4.2, a gente disse que a distribuidora deveria sistematizar e informar quais seriam os formulários e os documentos exigidos. Agora, a gente está dizendo exatamente quais são. A gente viu que existia uma diferença muito grande e talvez até um excesso de zelo no tipo de estudo e de documentação que era exigido, que acabava fazendo com que os prazos fossem muito longos, tanto para a elaboração dos estudos quanto para a análise, e isso representava uma barreira à entrada desnecessária. Inclusive, considerando que se tratam de potências muito pequenas. A figura de linguagem que eu gosto de usar é que vale um chuveiro. Você vai instalar um sistema fotovoltaico, ele tem a potência de um chuveiro, que é no sentido reverso e é ligado durante todo o dia quando estiver batendo sol. Mas não é uma potência tão grande a ponto de se exigir um estudo bastante complexo. Então, os formulários têm uma complexidade crescente conforme a potência instalada. Quanto menor a potência, menos informação deve ser requisitada. E ao estabelecer formulário padrão e procedimentos padrões, inclusive com prazos mais semelhantes com o do Prodiche para as demais atividades da distribuidora, como visitas técnicas e ligação de consumidores, a gente torna, esperamos tornar esse processo mais simples e mais célebre, reduzindo então uma barreira regulatória, normativa, que tinha aqui a entrada, que acabava permitindo que se gastasse tempo e energia com algo que era desnecessário. Então, como resultado, a gente espera reduzir o tempo e o custo do consumidor para conectar micro e a mini central geradora, conforme ilustrado na tabela 1, passando do prazo normativo de 164 dias, que era até um pouquinho superior à média, para um valor de 46 dias para micro geração, que é aquela unidade menorzinha, e para 86 dias no caso das mini gerações. Aqui tem a apresentação, a gente explicando qual seria o prazo atual e qual seria a redução de prazo na proposta. Alguns prazos aqui são bastante agressivos, mas é porque a gente busca, reduz de 30 para 3, mas é porque a gente está buscando exatamente a mesma relação que tem, no caso da realização de vistoria, se não tivesse envolvido uma mini ou micro central geração. Então, o prazo normal da distribuidora, ela já teria que fazer isso para qualquer outro, problema, a gente está trazendo aqui, então exatamente o mesmo prazo. Então, melhorar também as informações constantes nas faturas de energia para os consumidores com geração distribuída, de forma a melhorar o entendimento sobre o sistema de compensação. Então, tornar mais transparente tanto a energia ativa, que é aquele resultado líquido, quanto a energia bruta do sistema e a energia que ele devolve. E isso é muito importante também por conta da gente estar tornando mais claro como é que a regra de compensação para adequar essa medição, que seria, acho que até o item, aquele que está tratando de correções de toções de faturamento, mais para baixo aqui, devia ter colocado na letrinha, né, quanto ao crédito, porque você tem que, você tem direito a compensar, mas você tem um pagamento mínimo. Você tem que pagar pela disponibilidade ou você tem que pagar pela demanda, dependendo da classe consumidor. e essa compensação, ela não pode ser descontada desse pagamento mínimo. Ela tem que ter como base somente a energia mesmo medida. O mínimo é o mínimo, está a parte, e a parte que é medida, então ela tem que ser compensada integralmente. A gente verificou alguns casos em que havia duplo desconto. Então, para evitar esse problema, a gente está tornando a regra mais clara e a forma de apresentação da informação mais clara também. Outro ponto importante é que a gente está retirando a possibilidade de cobrança pela adequação da medição. Esse é o mesmo tratamento dado para o medidor da tarifa branca. Aqui era uma barreira, a entrada também não muito alta, mas a gente ajuda a reduzir esse custo do sistema. Passa ele para a distribuidora. Do ponto de vista do sistema, esse medidor é um medidor inteligente, também ele é compatível, pode ser compatível, inclusive, com a própria tarifa branca. E ele pode depois ter funcionalidades associadas com o Smart Grid. Aqui, o nosso maior problema é que a gente não está conseguindo homologar sequer um medidor da tarifa branca no Inmetro. Então, é algo que a gente deve fazer um esforço grande, porque a tarifa branca é um instrumento bastante poderoso de Smart Grid, pode reduzir bastante custo dos investimentos na expansão da redistribuição, pode otimizar esses investimentos. E também, a gente não pode enfrentar o problema com a homologação, a certificação pelo Inmetro para os sistemas de solar também, que a gente daqui a pouco vai ter uma série de iniciativas super interessantes da agência, bloqueadas por inércia de um órgão parceiro. A gente precisa dar todo o suporte para que ele possa tomar essa decisão quase que em sincronia com a gente. Não pode ter um hiato tão grande de tempo. Outra alteração importante seria que as cargas associadas ao sistema auxiliar da central geradora não poderão ser usadas para comprovar a carga instalada na unidade de consumo do grupo B. O objetivo é garantir que a geração esteja junto à carga, situação em que os benefícios para a rede são maiores. Esse é um ponto de preocupação minha, inclusive na reunião com a superintendência. A forma como a gente está tratando aqui quer resolver um plano específico, que no mercado tem sido nominado como fazendas solares, em que um terceiro separa um terreno que é longe da carga, longe do consumidor. Então ele vai usar o sistema de distribuição das distribuidoras, vão enumerar em vez de ajudar, e aí ele separa para cada sistema fotovoltaico, ele diz, isso aqui é do consumidor A, isso aqui é do consumidor B, e isso é uma distorção do princípio da norma, que era para estar a geração distribuída junto à carga. A forma de tratar isso talvez não seja exatamente essa, porque, por exemplo, você pode ter uma casa na praia e morar no apartamento. A sua carga maior é no apartamento, não é na praia, mas a sua área para instalar painel fotovoltaico é na casa de praia. Então a gente talvez, durante a audiência pública, investigar esse ponto especificamente, para a gente ver se a gente não está acabando gerando, para resolver um problema gerando o outro. Durante a reunião prévia com os demais diretores, a gente percebeu também que é comum em propriedades agrícolas você ter mais de um ponto de medição. E você ali teria que colocar, poderia gerar um desincentivo a botar o sistema disperso e não concentrar ele também numa única área. Então, a forma de tratar isso, a gente vai aprofundar durante a audiência pública, mas o ponto central é que nós não queremos que seja desvirtuado o modelo, a geração mini e a micro-desincentiva são distribuídas para ficar junto da carga, não é para ser um modelo de negócio, que pode ser bom, mas não é para ser com o NetMetering, não é para ser nesse problema, porque senão, aí você já está, de fato, caracterizando comercialização de energia, já teria que incidir em CMS. Então, para não gerar problema lá com o Confise, a gente precisa cercar essa oportunidade de negócio e endereçar ela como outra coisa, não algo inserido na 482. E aqui eu já tratei das correções do faturamento e o montante, o último aperfeiçoamento, seria que o montante de energia injetado por o seno grupo A e utilizado para compensar a energia em o seno grupo B deverá observar a relação entre a soma dos componentes da tarifa em reais por megawatt hora, TUSTE, ITE, exceto para ser localizado em áreas contíguas. Isso aqui é porque você tem grupos tarifários diferentes, postos tarifários diferentes também, então para poder trazer, a gente traz em reais por megawatt hora para poder fazer a compensação de forma adequada. Então, diante do expor-se com base no que consta no processo número 48500004924 de 2010, dígito 51, voto pela abertura de audiência pública por um intercâmbio documental no período de 7 de maio de 2015 a 22 de junho de 2015, com sessões presenciais a serem realizadas no dia 11 de junho de 2015, 18 de junho de 2015, nas cidades aqui, São Paulo e Brasília. Por que Brasília? Por que está Jundanel? Por que São Paulo? Seria um daqueles quatro estados em que fez a adesão ao convênio com o FAS 16, então são estados que estão comprometidos com o deslanche desse tipo de atividade e é o principal mercado quando você olha o tamanho da carga. Então, poderia ser Minas Gerais, que foi a pioneira, poderia ser Pernambuco ou Goiás, mas eu faço a proposta de São Paulo, se a diretoria estiver de acordo, mas o ideal seria que fosse um desses quatro estados, que são os estados que estão mais proativos. Então, esse é o voto. Em discussão, senhores diretores, essa é uma medida que a agência tomou de grande, digamos assim, de grande importância do que diz respeito do ponto de vista regulamentar, mas do ponto de vista prático, a medida, mesmo implementada desde 2012, é incipiente. Tiago apresentou um número que nós temos 500 e poucas conexões. Se a gente dividir os 26 estados da federação mais o Distrito Federal, são 27 estados, a gente pode dizer que nós estamos com 19 casos em cada estado para um regulamento desde 2012, ou seja, a gente não está conseguindo ter efetividade ou penetração na execução desse regulamento. E aí tem vários fatores. O principal deles é, claro, a atratividade econômica, em que o cenário começou a se reverter fortemente agora, no ano de final de 2014, quando nós realizamos o primeiro leilão de energia solar para o ambiente regulado, 2015, com, digamos, podemos dizer, o afundamento do preço, tanto da placa como do conversor, que são os dois principais elementos de custo da tecnologia. E nós, aderentes também aos anseios e pleitos dos agentes do mercado dos consumidores, estamos sempre aprimorando nossa norma e é o que fazemos agora com a 482. E aqui eu tenho dois pontos principais que o Tiago abordou aqui no seu voto. O primeiro é a questão da conexão dessas fontes. Está lá no parágrafo 18 do voto do relator parágrafo 18 e parágrafo 17 também no que diz respeito ao prazo. Nós temos que avançar e eu vejo aqui a proposta muito boa, ousada e do qual eu tenho pleno acordo e subscrevo que é a questão de a gente ser ousado em diminuir esses prazos e não só em diminuir e também avançar junto às distribuidoras para que eles sejam respeitados porque no regulamento inicial entre a fazer a solicitação de acesso e começar a ter a efetividade da conexão o nosso prazo era de 82 dias. Caso exigisse obras na rede teriam 60 dias adicionais. Acho que a maioria dos casos passou pelos 60 dias adicionais exigindo essas obras na rede. Mas é um prazo longo em que tive oportunidade de receber diversos agentes nesse tempo aqui na ANEL em fóruns que participeis e todos alegaram essa dificuldade no relacionamento com a distribuidora. E pude vivenciar um caso prático um servidor aqui da ANEL servidor nosso que quis instalar em sua residência um painel e também teve todas as suas dificuldades no trato com a distribuidora. Imagine um cidadão comum que não tem a habilidade e a familiaridade do regulamento. Então, esse é um ponto que precisa ser trabalhado. Estou vendo que a minuta vai corretamente nessa direção. Eu não sei se a gente pode discutir depois até com a própria área a questão de um P&D na linha do que estamos fazendo com o licenciamento ambiental de PCH de criar um manual único para os órgãos ambientais do Estado. A gente poderia avançar na linha de criar um manual também único no que diz respeito à conexão desses consumidores na rede de distribuição. E outro ponto também que a gente chama a atenção é a preocupação também do lado da distribuição, ou seja, como que essa injeção de energia vai afetar a rede, essa rede vai precisar de reforço. Aqui também poderia estar tendo abertura para um outro P&D, poderia ser até estratégico, até diante de experiências internacionais que tivemos oportunidade de conhecer, no que diz respeito às iniciativas que as distribuidoras vão ter que fazer para receber essa energia, até diante da proposta que aumenta, não é isso? Antes nós tínhamos uma restrição até 1 megawatt, agora nós estamos aumentando para 5. Então, se a questão do reforço na rede já era algo a exigir atenção, agora, mais ainda, porque vai mudar o fluxo de elétrons, esse fluxo vai ser bidirecional, então nós temos que avaliar sim também essa questão das medidas que as distribuidoras terão que tomar para fortalecer a rede, isso poderia ser tratado dentro de um P&D, isso caberá uma discussão, até fruto da audiência pública, nesse sentido. E com certeza, em havendo esse lado, essa resposta de fortalecer e aprimorar por parte da distribuição, isso vai facilitar, em última instância, a conexão. Quando o consumidor pedir a conexão, a rede já vai estar pronta para conectá-lo. Então, esse é um ponto de grande sensibilidade, porque hoje, um dos principais caminhos críticos, na minha percepção, para avanço dessa medida, é a relacionamento consumidor-distribuidora, em que há toda uma dificuldade de conexão em que os consumidores estão vivenciando. E o outro ponto, também, eu acho que é um avanço, um aprimoramento importante, o relator abordou em seu voto no parágrafo 20, é a amplitude, ou seja, o diretor Tiago propõe aqui, para a abertura de audiência pública, a gente aumentar o universo dos elegíveis com essa iniciativa, onde a gente passa a considerar também, ou seja, a gente passa a permitir a usufruir do regulamento as unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesse e de fato. e isso, acho que, vem ao encontro da necessidade que o país vive hoje. Nós estamos precisando de energia, energia renovável é bem-vinda e não tem sentido econômico, regulatório, que impede, que motive a restrição do acesso a esse benefício. Então, essa, eu acho que, é um grande facilitador, ou seja, a conjunção dos dois pontos. Primeiro, essa questão da conexão, que é uma sensibilidade que temos e que, se formos arrojados no primeiro regulamento, estamos sendo mais ainda agora em redução de prazo. E o aumento do universo de elegíveis, ou seja, permitindo a conexão e aumentando o universo de beneficiário, a gente tem todo o intento de deslanchar com essa resolução para que esse número de consumidores que usem os painéis, ele aumente bastante. E isso, em última instância, ajuda o setor elétrico brasileiro e ajuda, inclusive, a questão da modicidade tarifária, porque investimentos, tanto em transmissão como em rede de distribuição e até usinas de geração, eles podem ser postergados, que, em última instância, isso vai ser rateado na tarifa de energia. Então, é uma medida que classifico como benéfica a toda a sociedade e a modicidade tarifária e tem grande expectativa no resultado dessa audiência pública. E eu concordo, Tiago, com a cidade de São Paulo, até porque, se a gente for fazer uma análise aqui, eu iria opinar pelo estado do Ceará, porque o estado do Ceará é Semig, Minas e Ceará é aquele que tem, a gente identifica mais painéis instalados. Entretanto, São Paulo foi o que aderiu à medida do CONFAES, isentando de CMS, foram apenas quatro estados, até me surpreendeu que o Ceará, a classe política está toda engajada nessa questão dessa resolução nossa geração distribuída e o Ceará estava até tratando de uma medida estadual, um projeto de lei em que tive a oportunidade de participar de discussões, mas não aderiu ainda, espero que seja ainda, e que em breve possa estar manifestando sua adesão. Então, e outro ponto é a questão da indústria, de onde estão os principais fabricantes, ou seja, aqueles envolvidos com a tecnologia, e eu acho que São Paulo a gente representa bem esse universo. Então, unindo os dois fatores, o fato do Estado ter manifestado sua adesão por isenção de CMS e o fato da indústria e dos principais atores da tecnologia estarem localizados lá, eu acho que, de fato, é uma boa proposta a realização também de audiência pública no Estado de São Paulo e concordo com o relator. Eu queria fazer uma observação, Tiago, naquela tabela que está lá, isso vale para a área urbana. Eu acho que é importante deixar claro, porque, se não, pode, até ontem, na hora que nós estivermos conversando, parecia que era para toda a área de concessão. Não, é só para a área urbana. Eu acho que o prazo está bem adequado. É, na verdade, a gente faz a adesão com os prazos normais do Prudish. Então, a área urbana, ele tem um prazo de três dias, para exemplificar, mas a paridade vale para todos os demais consumidores. Eu queria também fazer alguns comentários. Primeiro, eu concordo com essa abordagem, o próprio André reforça a questão dos prazos. Acho que tem que realmente ser ousado colocar prazos curtos, evidentemente, realistas, mas, uma vez definido, tem que fazer, cumprir. Nós temos todo um monitoramento aqui dos prazos e qual é a ação que nós tomamos. acho que a ANEL tem que fazer valer os prazos que estão no regulamento. Por isso que passa por audiência pública e essa discussão é pertinente. Claro, queremos que seja o prazo mais curto possível, mas desde que também não coloque um prazo que não seja, enfim, factível. Mas, na medida em que definir os prazos, tem que ter realmente um processo de acompanhamento, de fiscalização e de imposição de penalidade, até se for o caso, para que os prazos sejam respeitados. Isso vale para todo o regulamento, estou me referindo ao prazo, porque chama atenção realmente o tanto que alguns prazos aqui extrapolaram o prazo da norma. Então, essa é uma situação que não é tolerável. Acho que isso tem que ser aplicado um rigor maior. Diretor, exatamente nesse ponto, a norma também que a gente está propondo vai facilitar bastante, porque hoje o que ocorre é a uma complexidade muito grande no tipo de informação solicitada e a distribuidora recorrentemente solicita informação e devolve o prazo para o consumidor. Fala, eu cumpri rápido, mas é ele que não consegue. Então, ao estabelecer quais informações e qual a complexidade e profundidade que pode ser exigida e impedir que a distribuidora peça a complementação depois da primeira encaminhamento e aceite, então a gente aí consegue fiscalizar. porque o que ocorre é que às vezes você ficava em dúvida se há de fato uma má vontade da distribuidora em cumprir o prazo ou se simplesmente é despreparo e ela devolvia porque recebia algo que ela achava que era necessário e o consumidor não conseguia entregar. Então agora a gente mapeou o que de fato é necessário, é algo fácil que os consumidores terão condições de fazer e a distribuidora não pode pedir nada além disso. Então aí a gente consegue fazer cumprir o prazo. Sem dúvida, essa clareza e essa objetividade na definição tem que existir. Eu acho que já se fez um esforço na primeira versão da nova agora está aperfeiçoando. Porque realmente o que não pode eu até me recordo tempos atrás que eu ouvi aqui de uma das maiores distribuidoras do país diz que tinha uma simetria muito grande que ela operava em desfavor da concessionária em relação ao consumidor. Talvez aqui elas estejam argumentando algo parecido. mas é uma coisa que eu acho que em alguma medida se a distribuidora não está preparada ela que se prepara ela que treine o seu pessoal é claro que não pode ser atribuída a ela responsabilidade por uma não atendimento do consumidor. Então eu acho que essa clareza do que o consumidor deve aportar o André mencionou um exemplo de um caso aqui eu já ouvi de um próprio servidor da NEL eu já ouvi alguns relatos realmente de uma percepção pelo menos do consumidor de que havia realmente uma má vontade no sentido daquilo acontecer nos prazos. Então eu acho que essa preocupação tem que estar presente e melhorar deixar mais claro esse limite das responsabilidades e de fato cobrar os prazos. Bem, outra questão que foi mencionada eu acho que já houve um avanço importante que é a questão da parte tributária que eu acho que é um dos fatores realmente talvez o mais importante que não tenha tido a evolução que nós gostaríamos nessa questão da micro e mini geração. Como citou o Tiago o convênio último assinado 16 ele avança de maneira importante nessa direção também acredito que os demais estados gradativamente vão aderir a esse convênio eu acredito sinceramente nisso. enfim ele é melhor do que o 6 você falou que era o 6 o 16 espero que o 26 ainda seja melhor mas enfim eu acho que avançou bem a questão do ICMS espera que o governo federal também siga o mesmo exemplo e a exemplo do ICMS que está sendo tratado também trate a questão dos tributos federais no caso PIS e COFINS que também acho que é absolutamente pertinente fazer a isenção até coerente que seja assim. e o outro ponto que a gente sabe que também está sendo discutido e com uma boa possibilidade de superar que é uma fonte de financiamento própria para esse tipo de investimento então tem em estudo por parte do governo o Ministério do Planejamento está trabalhando de maneira muito firme no sentido realmente de criar uma linha própria que eu acho que é também um facilitador. E o último ponto que eu comento Tiago que eu acho que não tem aqui anexo a proposta de norma mas eu gostaria que já na proposta que nós vamos abrir a audiência pública contemplasse aquela possibilidade com aquela preocupação que você mencionou que é da área da tal fazenda que não é essa a ideia mas que seja concretamente permitido a compensação dentro da mesma área de concessão de mais de uma unidade consumidora o exemplo que você citou uma casa de praia um apartamento uma propriedade rural que às vezes tem uma propriedade rural tem uma residência enfim na cidade ou mesmo na propriedade tem mais de um ponto de uma unidade um ponto de medição então eu acho que essa restrição seria um retrocesso se a gente não permitisse ou continuasse permitindo que sendo o mesmo CPF pudesse haver a compensação sendo gerado numa unidade e a compensação poder ocorrer em mais de uma então eu acho que essa já poderia ser uma uma questão que pudesse ser contemplada já na versão que nós vamos abrir a audiência pública essa é a minha proposta eu queria também fazer uma observação primeiro elogiar a iniciativa aí da do SRD e do relator em revisitar a 482 eu me lembro eu tive a oportunidade de participar de um não sei se foi um seminário ou um encontro realizado pela SRD aqui em em Brasília onde a discussão foi sobre a 482 foi importante porque a grande preocupação é uma vez que a 482 está em vigor quais são as dificuldades identificadas pelos principais empreendedores consultores consultores projetistas fabricantes etc foi importante esse seminário até nos correios né que eu tinha uma oportunidade e que eu pelo que eu me recordo tinha a questão eu não diria a má vontade mas eu chamaria de inércia das concessionárias né também a gente verifica isso na questão da eficiência energética eu acho que o Anel tem que ser protagonista não só nesse caso mas também eficiência energética porque a gente percebe que se não má vontade mas pelo menos a inércia das concessionárias com esses dois temas portanto eu acho que é importante a questão tributária também foi uma coisa recorrente quer dizer era importante que houvesse uma centralização até porque não se trata de uma comercialização ainda né porque o Brasil nós não estamos com comercialização nós estamos com troca quer dizer pode até avançar no futuro mas por enquanto se trata de troca a outra questão também é a questão de do incentivo na maior medida que você tem incentivo você tem mercado você consequentemente pode reduzir custo dos componentes do sistema solar e uma outra questão também que nós percebemos importante é a oportunidade de criar um mercado de trabalho específico e aí eu citaria também como o André a iniciativa do Estado do Ceará me parece que os maiores empreendedores nessa área estão no Ceará quer dizer estão preparados para isso aí em empresas fazendo consultoria fazendo implantação e até questionando o relacionamento com a concessionária da dificuldade que ele tinha de implantar esse sistema mas eu chamaria isso tudo como uma oportunidade do país de ampliar a oferta de energia quer dizer nós estamos estimulando com essa revisão da 482 para que a gente possa ampliar a oferta de energia e consequentemente nós estamos diversificando investimento porque o grande problema hoje nós estamos acostumados em fazer investimentos em grandes sistemas concentrados isso requer um voltoso investimento e muitas vezes um sistema de transmissão associado que também tem seu custo e aí nesse caso não nós estamos fazendo uma solução por isso que essa preocupação que nós colocamos na reunião prévia que o diretor Romero está colocando aqui agora é importante que quando a 482 ela foi concebida ela tem uma série de restrições na sua implantação nós verificamos algumas restrições é importante que com essa audiência pública nós estejamos abertos para verificar o que é que realmente pode ser feito para estimular o máximo de implantação desse sistema e aí nesse caso eu gostaria de ser mais otimista em relação a figura a figura 4 eu acho que se realmente nós formos suficientes competentes com a ajuda evidentemente da sociedade como um todo e tirar todas as amarras possíveis eu acho que essa projeção aqui eu tenho uma visão mais otimista consequentemente a gente vai apriar consideravelmente esse valor previsto porque 706 2.683 megawatt em 2024 eu acho muito conservador quer dizer minha expectativa é que a gente pudesse chegar a esse valor num prazo muito mais curto portanto eu concluiria dizendo que muito importante eu acho a revisitar 482 e aproveitar a oportunidade agora para tirar todas as amarras exceto a condição de comercializar que muitos países comercializam mas a gente não está nessa ainda mas pelo menos criar todas as facilidades para que essa troca possa ser feita da menor forma possível padronizando simplificando e realmente mostrando o monitoramento junto as concessionárias para verificar onde é que tem boa vontade onde é que tem inércia onde é que tem dificuldade doutor Reiv a questão da a questão da comercialização que é apontada hoje nós não praticamos no Brasil a gente pratica o netmetring mas temos todos os meios para isso eu cito aqui o decreto 5163 de 2004 que lá em seu artigo 15 tem a previsão que as distribuidoras podem comprar até 10% de sua carga oriunda de geração distribuída e que esse mecanismo pode ser praticado ou seja as distribuidoras podem comprar energia desses consumidores agora o que hoje inviabiliza e tira a eficácia desse instrumento da norma é o artigo 36 também do decreto 5163 que estabelece vincula a forma de repasse de remuneração dessa energia ou seja que essa energia será remunerada pelo VR e o VR é a média de leilão estruturante então o VR a remuneração dessa contratação de geração distribuída remunerada pelo VR tira a eficácia desse instrumento legal que poderia estar atuando de maneira importante para a gente diversificar nossa matriz elétrica e sobretudo na linha do que o diretor Reive colocou não em empreendimentos concentrados que exigem linha de transmissão de longas distâncias mas sim pulverizados aonde de fato existe a carga então é um ponto que digamos assim hoje está muito claro que é passível de aprimoramento essa questão do inciso 5 do artigo 36 do sumcum e a 3 de condicionar a remuneração da geração distribuída ao valor do VR a gente colocando um valor justo por fonte eu acho que isso vem ajudar bastante o nosso setor elétrico e por fim fazer mais uma consideração fazendo sobre o viés econômico considerando que com essa proposta de atualização que foi feito pelo relator e pela área técnica pela SRD diante dessa experiência dos últimos 2 3 anos a gente vai removendo essas amarras como o Reive colocou vai persistir ainda então subsistir o principal fator deles que é o econômico então só lembrar que no leilão que a que a ANEL realizou em 2014 nós contratamos praticamente mil megawatts isso em corrente contínua em corrente alternada praticamente 900 megawatts de fonte solar ao preço de 215 reais o megawatt hora ou seja o leilão tinha um preço teto de 262 reais o megawatt hora e foram contratados 31 empreendimentos a 215 reais o megawatt hora e com a geração distribuída como ela permite a troca então podemos dizer que o que está remunerando essa energia é o valor da tarifa residencial e se a gente pegar uma média Brasil de tarifa residencial a gente está falando aí algo em que? em torno de uns 450 em torno de uns 450 reais então se o leilão viabilizou com 215 ou seja com 450 reais o motivo econômico não existe mais ele é a remuneração a troca ela é suficiente mais que suficiente ou seja o dobro do preço do leilão e agora com esse avanço na legislação do ICMS então do ponto de vista econômico nós temos todo um incentivo e um forte incentivo para que essa prática deslanche e penetre o país afora ainda sobre esse aspecto a leitura é exatamente essa o imóvel com painel fotovoltaico ele vale mais do que o imóvel sem então é um investimento que além de dar o retorno porque você virtualmente pode ter uma conta de luz que você só paga pela disponibilidade seu imóvel vai ser mais valorizado a questão aqui como o diretor Romeu já salientou é que o ticket de entrada barreira é um investimento que ainda é relativamente pesado para uma família típica brasileira então havendo uma linha de financiamento com mais ou menos o horizonte do payback quer dizer não precisa ser um financiamento de 30 anos para você poder financiar isso mais ou menos como você financia um carro em 4 anos 5 anos seria suficiente então a gente está falando do investimento que dependendo do tamanho da família pode chegar no valor de um carro popular deveria ter uma linha de financiamento compatível com a de um carro popular então 60 meses não precisa de juros subsidiados não porque a variável econômica o valor do net meter a tarifa média é suficiente para remunerar a questão é que poucas pessoas têm o dinheiro suficiente para gastar no ingresso você fazer um sistema desse desembolsar 20 25 mil para esperar 5 anos para recuperar tudo para uma família típica brasileira pesada agora se você puder financiar então a tua prestação do financiamento é exatamente a economia que você conseguiu com a luz então isso se torna viável então não precisa de uma linha de crédito subsidiada precisa de uma linha de crédito com prazo compatível com o payback desse investimento que é um investimento ainda pesado agora eu não tenho dúvida Rebe que a gente vai alcançar valores acima dos 2.7 eu não sei se vão ser muito acima talvez o dobro mas não muito mais que isso agora dado o nosso passado de 2012 até aqui acho que a gente não podia apresentar nada muito diferente ok votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 7 de maio a 22 de junho de 2015 com sessões presenciais a serem realizadas nos dias 11 de junho e 18 de junho de 2015 na cidade de São Paulo e Brasília respectivamente visando colher subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução normativa que revisa a resolução 482 de 2012 e a sessão 3.7 do modo 3 do Prodiste próximo item e a sessão 3